Na frente desse mar, sua boca eu beijei, quis ficar Só com ele quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta não está aberta, mas a janela já não entra em luz Eu não conheço dela, mas ela já não pensa mais Eu vou deixar a porta aberta Pra quebrar e entrar na sua Ainda gosto dela 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 Ainda gosto dela